E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estou começando o meu Bic Vlog, Motovlog também. Eu vou estar explicando pra vocês porque tá sendo um Bic Vlog por enquanto. Por enquanto, a minha moto tá atrasada, sabe? Se eu for rodar, as pessoas vão me embaçar, sabe? E hoje eu vou estar saindo de manhã cedo, vamos dar uma dormida e vamos acordar. E aí, galerinha, já estou de dia aqui. Vamos lá pra entrevista de brinquedo. E aí, eu vou pegar a minha moto, essa azulzona aqui. Essa aqui é a minha bicicleta, essa aqui é a moto do meu irmão. Eu vou lá na moto do meu irmão hoje pra nós enfrentar nosso emprego. Eu vou morrer rápido, não. São Paulo está paradão. Nós estamos aqui no campo do Rio de São Paulo. No campo do Rio de São Paulo, deixa eu te salvo aí pra nós. O quarto do meu boto pode fazer as minhas pessoas. Vamos lá, pra entrevista de brinquedo. Pronto. Eu vou na moto do meu irmão, eu não gosto de ir na moto do meu irmão, eu não gosto de ir na moto do meu irmão. Eu não gosto de ir pra cá. Um lastor. Vamos tirar. O outro, meus portos, eu vou parar. Eu vou te ver, porque os faroles não habitam da faceta. Os faroles não no mano, tem que ir na faceta. Abriu? Não, 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 não. Eu não acho isso. Ele só tem regular de vez, sem querer sentir regular de vez, não, não. Esse farol puxado por ele. 4. 5. 6. 9. 10. Vamos fazer o meu patrão, trabalhar aqui no meu irmão. Vamos trabalhar... Levando as marmitas do povo da firma, vamos colocar a moto ali, não deixando a moto. Vamos passar com o patrão aqui, e a gente vai tirar com o patrão aqui. Já volto aqui, já já. Mota no meu irmão aí. Vou vir para o patrão aqui, né? Conversei... Conversei com o meu patrão aqui, pessoal. Já está de noite, vamos embora para a nossa casa. Vambora. Vou ficar aqui com o patrão vermelho. Atrasadaço, levando um pouco para a moto de noite. Bota um patrão que está lavado na casa do namorado mesmo. Vambora, né? Ficar com entregação. Entregação namoral. Parando o farol aqui, né? Passando aqui, né? Que boa. Vamos ficar aqui com o caminhão do meu irmão. Parando o farol aqui. Maravilha. Maravilhosa. Maravilha, mas não pôr à frente. Agora, quando oi a potencial. Mal cozy, isso aqui ... Se eu vi casa aqui, não guarda a moto, não guarda o carro caralho Não guarda o carro caralho Não guarda o carro caralho Vou mostrar o carro caralho Agora vou dar uma mão do meu irmão Tá, esse é 150, essa linda Vamos pra lá, pra cá E aí, galerinha, aqui fica meu bico e vlog, motovlog Acertei emprego E quem quer estar vendo outro vídeo Se esse vídeo chegar em 20 gostei Eu vou estar trazendo outro vídeo Se esse vídeo sucessar E valeu, falou e tchau, tchau Tchau